Tu nem espera, velho Gravar Quer começar o vídeo? Dá, não Eu quero Uma ovelha preta Não veio errada? É E fale galera Me perdoe que o meu aplicativo Ele não estava funcionando Eu estava apertando, apertando, apertando E pensava que eu estava gravando Pensava que eu não estava gravando Então Eu tive que ir lá Para o aplicativo Apertar lá no Um negócio Para poder eu gravar Para vocês Mas me perdoe Por favor Juro que eu vou fazer um vídeo De coração para vocês Juro Esse é o melhor vídeo de todos Para vocês Cadê a minha irmã, velho? Eu estou jogando com aquela noob de novo Ei, noobzona Ai Ai Numbizona Vem cá Numbizona Essa roupa está linda Linda de bonita Bora para ir para aquela montanha Comercial Quando Quando o Dumbizona Não vai vendo Comercial Eu fico aqui parada Ai galera Se você for jogar sozinho Diga em sua internet Mas se você não for jogar sozinho Bote a internet Diga a internet e aguente E são 100 dias galera 100 dias Vocês não sabem como é difícil Como é difícil Vem para cá Sua noob É até parece Eu estou morrendo de fome aqui Eu estou Lindo atrás de comer Eu estou na montanha Não te achei já Pura logo Eu estou morrendo de fome Eu não vou comer comida crua não Noob Alguém é noob Ei galera Sabia que a minha irmã é noob Porque quando ela vai Eu vou fazer isso Olha galera Olha galera Montanha Olha galera Eu nunca mais Brincou contigo também Eu nunca Eu nunca mais Faço vídeo contigo não Ai galera Me perdoe Por essa chuva É o meu estado Ele vive chovendo Se no estado de vocês Não chove Diga em graças a Deus Entenderam a minha piada Bora Bora Olha só como ela sobe Ela sobe Empilar Empilar Eu não Aqui é para comer A de cu Aqui Sabe do que eu achei Uma montanha bacana Vem 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 Vai para essa caverna Vai para essa caverna Vai para essa caverna então Ficar sozinha Eu fico sozinho Entendendo Tu não vem atrás de mim não Só vale me matar Quando tiver a noite Speedrun galera Isso não é o Speedrun Quem já fez isso no Minecraft Pode botar aí no comentário Mas quem ainda não fez E tem vontade de fazer Pode fazer Eu sei irmã É que ainda estava na água Eu vou morrer Eu estou tentando pular aqui Ai galera Que raiva Ai que raiva Eu não posso mais jogar Meu time já descarregou Descarregou não Descarregou Descarregou não Se a galera Então ela quer dizer Que ela não vai poder Fazer Speedrun com a gente Que pena Não é Uau Essa montanha é muito linda Eu acho ela a montanha Mais linda do jogo Eu que fiz esse mapa Então eu que fiz a montanha Juro pra vocês galera Eu que fiz esse mapa Juro 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 pra vocês Que eu que fiz esse mapa Eu fiz esse mapa Com todo amor e carinho Pra vocês Olha Eu fiz um pântano Eu juro que foi eu Juro Juro Pelo pântano Se eu tiver Se eu tiver jurando Ele não vai desaparecer Mas se eu não tiver jurando Mas se for mentira Ele vai desaparecer Eu juro Eu juro Se for mentira O pântano vai desaparecer Eu criei um canal No YouTube No YouTube ontem Mas só que O meu nome era Tatu 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 Molder E aí ficava muito ruim Pra vocês pesquisarem Por causa que eu Por causa que vocês não conseguiam ver Os vídeos Ai eu to morrendo de fome Morrendo porque eu to quase morrendo Entendeu? Ai Quero achar a casa da bruxa Me esqueci onde eu botei ela Não era pra eu ter ignorado Ai meu Deus Galera Se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E ative o sininho É muito chato Eu já joguei Simulador de peia na cadeia Simulador de peia Cadê? Eu to morrendo de fome Vou atrás de Atrás de comida Mesmo se for comida crua Eu vou atrás Ai desculpe galera Não sei que vocês vão me chamar de noob Mas eu tenho que comer comida crua Senão eu vou morrer Melhor ser noob do que morrer Ai vai lá Vai lá Antes de você morrer Vai Steve Vai Tato Vai Talisson Vai Talisson Vai Talisson Mata 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 Ai Consegui Vai Vai Mata Eu só sei que não pode Eu to sabendo aqui Ai galera Ai galera Pensando em um beijo da gente Galera Galera já ta chato jogar Minecraft Vocês Ai galera Tenho só mais alguns Ai galera Tenho só mais uns minutos Segundos Ou segundos até Pra jogar um pouco Alguns jogos que eu vou Treinar Eu tenho um treino Eu treino que eu sou Sou criança Sou quase obeso Então eu tenho que treinar Eu também Eu chego de tarde Então se vocês quiserem ver vídeos Meu É só falar nos comentários Sempre tem comentário pra me ajudar Não é? Por favor Manda esse vídeo pra Para seus amigos Familiares Ou qualquer outros Que tem wi-fi Ou internet Ou celular Por favor Poderem me ajudar Galera Porque sem isso Eu não sou nada Eu não sou nada Sim Eu ajudo você Eu não sou nada Eu não sou nada Eu não sou nada